uma grande dúvida dos pacientes é se o estresse causa queda de cabelo o que eu respondo para algumas pessoas sim para outras não depende de como o estresse age na vida dessas pessoas e o grau de estresse que elas passam e também depende do tipo de queda de cabelo que elas têm é assim como um aumento de queda de cabelos em casos estressantes traumas na vida e eventos muito catastróficos mas no dia a dia o estresse comum não causa aumento na queda de cabelo